E aí Nerd, eu espero que esteja tudo bem com você, porque hoje a gente vai falar sobre o Universo Noir, galera. Vamos falar um pouquinho da história do Homem-Aranha Noir. Bom galera, e essa história é um pouquinho antiga, porque olha só, ela se passa no ano de 1933. E essas aventuras acontecem após uma crise de 1929, onde toda a população vive uma situação de constante miséria. E se liga, porque quem controla toda essa situação, sendo o maior criminoso da cidade, é o Duende. Mas por trás de tudo isso, tem uma voz tentando erguer a população contra os abusos de Norman Osborn. E essa voz é da Tia May. Nessa história, Peter foi criado por seus tios, para buscar sempre a justiça. E ele tem a total certeza que o seu tio, depois, foi morto pelo Duende. E por causa disso, o Peter tem tanta raiva do Duende, que quase acabou indo matar ele. Caso não fosse um repórter chamado Ben Urte, que ajudou o Peter a ver outros problemas, além dos que ele já tinha enfrentado ali. Como problemas na cidade inteira que estavam ocorrendo. Ainda assim, a raiva de Peter o consome toda vez que lembra do corpo do tio Ben, que foi devorado vivo pelo abutre. Peter segue como o ajudante do repórter Ben, que usava o codinome de Aranha das Ruas. E acaba, por acaso, pegando a ligação de um informante sobre uma ação dos capangas do Duende. Os criminosos estavam transportando algumas antiguidades e derrubam uma das caixas. A estátua do Deus Aranha mata os criminosos. E olha só, a estátua, ao ver a boa intenção de Peter, lhe concede alguns poderes. A partir daí, ele começa a atacar todos os negócios do Duende. Mas este Peter enxerga tudo preto e branco. Olha só, que estranho, não? E ao mesmo tempo, muito legal. Que o Homem-Aranha no ar, apesar de ter uma produção natural de teia, ele não aparece se pendurando nelas. Voando pelos prédios, você não consegue ver o Peter no ar por aí. Ele usa as teias apenas para prender os seus inimigos. Além da força, agilidade e sentido aranha, ele aparenta não sentir dor. Tendo levado um tiro e só percebendo quando viu o sangue. E se liga, porque o Homem-Aranha no ar, não sei se é o único, mas talvez seja. Ele começa usando revólver e não se arrepende de matar os inimigos ou vilões. Porém, ao fazer isso, ele começa a lembrar que a Tia May sempre busca a justiça. E com essas ideias da Tia May, ele passa a tentar fazer mais a lei ser cumprida do que o assassinato dos criminosos. E nerd, eu quero saber de você. Já conhecia a história do Homem-Aranha no ar? Deixe seus comentários aqui embaixo. E também não esquece de assistir o nosso vídeo de gameplay que tá sensacional, galera. Se vocês querem mais gameplay, também comenta aqui embaixo e já vai pro vídeo. Tchau, tchau.